E os caras trabalham com o piso na roupa Fred já limpou o prato, hein Fred? É bom de boy, hein? Mostra o seu O meu tá limpinho já lá E o meu tá limpinho E o meu tá limpinho E o meu tá limpinho Essa dieta que você faz aí só de comer o bacon e a linguiça é boa, hein? Pode ir 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 Obrigado. Hora da foto.